O terror dos modinhas A vida é difícil, mas estamos aqui pra vencer O prazer é longo, o prazer é curto, mas temos que saber viver No mundo de hoje em dia tá difícil Muitos querendo ser mais do que você A inveja, a falsidade, se camuflar por trás de um sorriso Muitos trairás te chamando de amigo Doar se quem doer, acha o que quiser achar Nem Jesus agradou todo mundo porque eu tenho que agradar Altos e baixos, nessa vida eu passei Se eu falar que eu sei tudo, eu vou tá contando vantagem Dia após dia, vivendo uma aprendizagem Dia após dia, neguinho, vivendo uma aprendizagem A vida é difícil, mas estamos aqui pra vencer O prazer é longo, o prazer é curto, mas temos que saber viver No mundo de hoje em dia tá difícil Muitos querendo ser mais do que você A inveja, a falsidade, se camuflar por trás de um sorriso Muitos trairás te chamando de amigo Doar se quem doer, acha o que quiser achar Nem Jesus agradou todo mundo porque eu tenho que agradar Altos e baixos, nessa vida eu passei Se eu falar que eu sei tudo, eu vou tá contando vantagem Dia após dia, vivendo uma aprendizagem Dia após dia, neguinho, vivendo uma aprendizagem DJ Ruivo, o fenômeno O terror dos modinhas A vida é difícil, mas estamos aqui pra vencer O prazer é longo, o prazer é curto Mas temos que saber viver No mundo de hoje em dia tá difícil Muitos querendo ser mais do que você